Últimas Páginas Prece de André Luiz Por André Luiz Psicografia de Chico Xavier Senhor Jesus Fazem-nos dignos daqueles Que espalham a verdade e o amor Acrescenta os tesouros da sabedoria Nas almas que se engrandecem No amparo aos semelhantes Ajuda os que se despreocupam de si mesmos Distribuindo em teu nome A esperança e a paz Ensina-nos a honrar-te Os discípulos fiéis Com o respeito e o carinho Que lhes devemos Estirpa do campo De nossas almas A erva daninha Da indisciplina e do orgulho Para que a simplicidade Nos favoreça A renovação Não nos deixes confiados A própria cegueira E guia-nos o passo No rumo daqueles companheiros Que se elevam Humilhando-se E que por serem nobres e grandes Diante de ti Não se sendem diminuídos E se fazendo pequeninos Afim de auxiliar-nos Glorifica-os, Senhor Coroando-lhes a fronte Com os teus laureis De luz Assim ser